Eu tenho tanto de você em mim Tanto de mim em você Tanto amor Solidão Sinto ciúmes ao contrário Que o resto é tão pouco Posso bagunçar de novo Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Que o resto é tão pouco Posso bagunçar de novo Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Tanto amor Pura solidão Sinto ciúmes ao contrário Que o resto é tão pouco Pode bagunçar de novo Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Que o resto é tão pouco Pode bagunçar de novo Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo E também tem sabor de beijo novo E também tem sabor de beijo novo Tanto amor